A pirâmide alimentar é uma verdadeira droga. A pirâmide alimentar nos diz que a base da nossa alimentação, a maior parte da nossa alimentação, tem que ser baseada em cereais e carboidratos. Só que o carboidrato é o tipo de alimento que existe na face da Terra com menor densidade nutricional. É o alimento que tem menos nutrientes. Como é que nós vamos basear a maior parte da nossa alimentação nos alimentos menos nutritivos do planeta Terra? Isso é uma loucura! E é claro que realmente existe um lobby por trás das empresas fabricantes de cereais e de alimentos industrializados, assim como existe um lobby por trás de quase toda empresa. Nós vivemos em um mundo capitalista. A indústria quer vender, quer ganhar dinheiro. É assim que acontece. Não seria diferente com os alimentos industrializados e cereais. E cereais é o tipo de alimento mais lucrativo que existe. Eles conseguem comprar esses cereais por um preço muito barato e revender por um preço muito caro. É óbvio que as pessoas querem colocar os cereais como algo saudável que constitui a base de uma alimentação para poder vender mais e ganhar mais dinheiro. Isso é óbvio! E aí E aí E aí Tchau, tchau.